Depois de ser eliminado da Copa do Brasil, o Tocantinópolis virou a chave nas competições nacionais. Agora o compromisso foi a Copa Verde. O adversário foi o Manauara, do Amazonas. O Verdão abriu o placar logo no início do jogo. Caju foi ao fundo e cruzou para Bilal, que mandou para as redes. 1 a 0. O Manauara ainda chegou ao empate com o lateral Jonathan, em um lindo chute de primeira de fora da área. 1 a 1 no Ribeirão. Vem a partida para o gol! Gol! Mas o Verdão mostrou sua força em casa e exatamente no último minuto de jogo, Igor aproveitou o contra-ataque e marcou o gol da vitória. Tocantinópolis 2, 1 o Manauara. O time tocantinense garantiu a classificação e agora vai enfrentar outra equipe do Amazonas. O Manaus, em data, ainda a ser definida pela CBF.